No Cine Ciará foi lançado o filme Fortaleza 24 Horas, iniciativa do Olhar do Brasil, o núcleo de produção digital da Vila das Artes. Este documentário conta com a participação de 24 realizadores locais. A primeira inscrição do vídeo Fortaleza 24 Horas, homenagem a nossa cidade, que hoje completa 282 anos. Acho que o mais bacana desse projeto é o painel de realizadores. A gente tem aqui gente de diferentes homens, tem fraternidade, tem gente que está fazendo vídeo pela primeira vez, a gente tem amantes de cinema que nunca tinham feito, a gente tem críticos de cinema, a gente tem estudantes, a gente tem acadêmicos, que nós temos um painel que eu acho muito bacana, um pouco mais sobre o que a gente está, provavelmente, nesses encontros, esses lugares, esses lugares, esses lugares da cidade. Acho que é um grande fébito esse projeto. O projeto 24 Horas é uma iniciativa da Prefeitura de contemplar as 24 horas do dia da cidade de Fortaleza. Cada hora vai se transformar em um minuto e 24 realizadores farão cada minuto da cidade, cada hora da cidade, transformada em um minuto. A gente ficou das 10 às 11 da manhã, o projeto é passagem, e a nossa ideia foi, através do trem da Estação da Parangaba até a João Felipe, na Praça da Estação, mostrar como que as pessoas que viajam de trem todos os dias veem a cidade através da janela, qual é o olhar delas nisso. E foi o que a gente tentou mostrar. O filme foi o Geração Sem Lembranças, ele fala um pouco do resgate da memória da Estação da Parangaba, é um prédio que está sendo agora tombado pela Prefeitura de Fortaleza e está sendo ameaçado de ser demolido pelo metrofólio. Então, o filme é mais um resgate, um pouco da memória da Estação da Parangaba. Meu filme foi o Encontros e Desencontros, que foi captado lá no terminal do aeroporto. Desencontro é uma constante na vida da gente, né? A gente tem que passar por isso todos os momentos, encontrando e desencontrando as pessoas. Então, focando em cima desse contexto, eu resolvi fazer essa captação lá no terminal do aeroporto, porque é um local onde esse contexto é mais efervescente. O meu filme foi feito em parceria com o Francisco Souza, chama-se Fortaleza 282H. A gente fez 22 horas e para fugir do pré-visível, de prostitutas, profissionais do sexo, travestis, a gente trabalhou com as imagens noturnas do pintor Antônio Bandeira, fazendo uma fusão com as fotos do Francisco, e essa era a nossa homenagem ao Bandeira e a nossa homenagem à Fortaleza. Como lettering, tinha um poema do Bandeira em francês, porque ele morava em Paris quando escreveu, falando da noite, falando do dia, e assim a gente homenageia a nossa Fortaleza. Antes de tudo, o vídeo é uma produção coletiva do projeto Balbucio, que é um projeto de extensão que eu coordeno na UFC, e o objetivo do vídeo era mostrar um pouco essa cidade que aos poucos foi se enquartelando, se enchendo de guaritas e muros e cercas elétricas, muito diferente de uma cidade que a gente conheceu há bem pouco tempo, há menos de duas décadas. Fortaleza é uma cidade super tranquila, agradável, amistosa, não é? E a ideia é essa, refletir um pouco sobre esse enquartelamento da cidade. O meu filme é o Passagem, às 10 horas, eu peguei mais ou menos no meio da manhã, no momento de locomoção das pessoas, e partindo por esse posto, de quem pega um trem, geralmente mora longe, vai para o trabalho, volta. Eu fui contemplado com o horário de 5 às 6 da manhã, que é o amanhecer, e o meu vídeo é um ponto de vista do Marahope, um navio que está naufragado há 23 anos, aqui no nosso litoral, e eu deixei gravando uma hora inteira, de 5 às 6, e eu acelerei para ficar em um minuto. É basicamente isso o vídeo. Obrigado.